O inimigo não merece compaixão! Ponto vencedor! O que tá olhando? Acaba logo com ele! Golpei bem no nariz. Vai ficar cego com as lágrimas, engasgar com sangue. Afinal, o que Terry Silver e John Creeze ensinam aos jovens do vale seria mesmo Karate? Perca a concentração numa luta e morrerá! Por mais de três décadas, os fãs da trilogia clássica de Karate Kid foram levados a pensar que o John e o Terry eram faixas pretas desse estilo japonês de arte marcial. Se não, por que teriam na faixada de seu dojo o termo Karate? Sem contar que um bom marketing em cima do nome foi utilizado para recrutar novos alunos. Inclusive, chegaram a competir algumas vezes como karatekas no All Valley Karate Tournament. Vai lá, John! Vai! Vai! Por que você parar? Por que você parar? Não consegue respirar? Adoro quando ele leva soco. A fachada de Karate continuou na série Cobra Kai. Mas, galera, é só fachada mesmo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a origem obscura do método do punho do Cobra Kai. E eu também vou te mostrar a origem do Karate da família Miyagi, que, por sinal, tem a origem lá na China, no Kung Fu. Mas antes de mais nada, capricha um like e se inscreve no canal ativando o sininho de notificações. E você que é novo aqui no mundo, o Kung Fu, seja muito bem-vindo. Confere na descrição do vídeo também a minha assinatura online, o Almanac Kung Fu, para você que quer aprender o passo a passo refinado das artes marciais chinesas sem sair de casa. E de tabela, receber ainda um treinamento montado para você fazer ao longo do ano todo. Confere, está na descrição. Na série, mais especificamente na terceira e quinta temporada, finalmente nos é revelado o real estilo de luta dos mestres do dojo Cobra Kai. Sim, o Tung So Do é a arte marcial que o mestre Kim Su Yang ensinou ao Capitão Turner quando ele esteve na Guerra da Coreia. E isso nos levou a pensar que esse Capitão ensinou a arte para o John Kreese, que por sua vez teria ensinado ao Terry Silver. Porém, isso pode não ter acontecido bem desse jeito. No sétimo episódio, ainda na quinta temporada, temos mais uma grande surpresa. John e Daniel estão visitando o Chris na prisão. Ele conta para os dois sobre o plano do Terry, que era de expandir o Cobra Kai para o mundo. E que no passado, o seu amigo Rico havia proporcionado aos dois uma viagem para um treinamento VIP com o Kim Su Yang na Coreia do Sul. E de fato, eles aprenderam diretamente da fonte o método do punho. Então, como é que poderiam ter esse tempo todo se passado por mestres de Karatê, Black Belts, Faixas Pretas, ensinando e participando de torneios? Agora que eu já contextualizei tudo para você, vamos nos aprofundar nesses dois estilos que certamente são antagônicos. Enquanto no Cobra Kai nós temos trapaça, violência e tudo isso que é de ruim, nós vamos encontrar no Miyagi-Do o extremo oposto. Na mitologia da franquia Karatê Kid na série Cobra Kai, o Karatê ensinado ao Daniel-san pelo Sr. Miyagi vem do ancestral de sua família, o Miyagi Shinpo Sansei, que trouxe o estilo da China há muito tempo atrás. Já o excesso de violência, trapaça e deslealdade, características do Cobra Kai vieram do mestre Kim Soo-yan, que ficou famoso na Guerra da Coreia e treinou muitos soldados americanos. Kim Soo-yan, avô da nova vilã Kim Da-yin, teria vivido na época da obscura ocupação japonesa na Coreia. Então, vamos a um breve resumo desse período para você entender o porquê do personagem ter um estilo tão violento. Entre 1910 e 1945, a ocupação japonesa tomou conta da Coreia, algo que aconteceu de forma brutal e aterrorizante. A ocupação forçou os coreanos a abandonarem a própria língua, a escrita e a mudarem seus nomes para nomes japoneses. Eles tiveram suas terras tomadas e foram obrigados a trabalharem nelas, dando a metade da colheita como aluguel. Já as mulheres, isso incluía crianças, foram forçadas à prostituição para pagar as dívidas de suas famílias ao governo. Estima-se que mais de 200 mil mulheres coreanas foram feitas de escravas sexuais pelo Império Japonês. E outros milhares de coreanos e coreanas foram usados em experimentos científicos desumanos totalmente bizarros. E, apesar de tudo, ainda tiveram que lutar pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. É diante desse contexto trágico da Guerra da Coreia, o ressentimento gerado por uma ferida profunda foi o que motivou a criação e divulgação do conceito de No Mercy, sem piedade. Então, o Tan Sodor do Mestre Kim é adaptado para acabar com o adversário, tendo em vista que você irá observar nele o que há de pior no ser humano, assim como era observado na guerra. John e Terry aprenderam essa arte brutal de guerra, e, apesar dos tempos serem outros, na mente desses mestres do Cobra Kai, a guerra nunca cessou. Em relação ao Mestre Kim, eu não encontrei nenhuma referência na vida real que levasse a esse personagem. Entretanto, o Sr. Miyagi foi inspirado num mestre karateka chamado Shojun Miyagi. Logo, eu falarei sobre ele. Novamente, falando de fora da mitologia do filme, na vida real, o Tan Sodor não é uma arte que prega a violência como em Cobra Kai. Se você nunca ouviu falar, o Tan Sodor é uma arte marcial de origem coreana que carrega dentro de si quatro diferentes estilos de três diferentes países. Essa arte foi desenvolvida na década de 1930 por Huan Ki, sendo essas quatro artes marciais, o Sobaki e o Tequion, ambas de origem coreana, o Kung Fu, de origem chinesa, e o Karatê, de origem japonesa. Apesar de ser uma arte de origem coreana, o Tan Sodor traduzido é o mesmo que o caminho do punho chinês, ou o caminho do punho da dinastia Han chinesa. Isso se deve à influência chinesa dentro das artes marciais coreanas. Certamente, no Ocidente, um dos praticantes mais famosos dessa arte marcial é o Chuck Norris, que é décimo dan de Tan Sodor americano. Também podemos citar Pat Johnson, que é nono dan de Tan Sodor. Ele, inclusive, foi coreógrafo em Karatê Kid, A Hora da Verdade. E ensinou um monte de técnicas para os atores executarem as cenas de ação. Inclusive, ele participa um pouco do filme também. Olha ele aí. Já no lado do Miyagi-Do, qual seria o estilo de Karatê lecionado ali? No quinto episódio da terceira temporada, o Chozen mostra ao Daniel que o Karatê Miyagi também poderia ser usado para matar. Às vezes não há escolha a não ser matar. O ex-adversário de Daniel Larusso explica que os ancestrais de Miyagi tiveram que defender Okinawa de invasores japoneses e matar os inimigos era a única opção. Como os tempos eram outros, quando o Sr. Miyagi conheceu o Daniel, ele só ensinou o Karatê para a defesa ao jovem. Um sensei muito mais sensato, não é mesmo? Principalmente quando comparado com os dois trapaceiros do Cobra Kai. O estilo real de Karatê que inspira o Karatê do Miyagi-Do é o Goju-Ryu, que originalmente foi desenvolvido por Chojun Miyagi, que nasceu em 25 de abril de 1888, na cidade de Nara, ilha principal do arquipélago de Okinawa. E como eu já mencionei, foi no Chojun Miyagi que o Sr. Miyagi foi inspirado. Dá para saber principalmente pelo nome, né? Sim, claro. O estilo de Karatê Goju-Ryu conjuga técnicas duras e firmes com técnicas suaves e circulares. Daí o seu nome, Goju-Ryu, ou seja, estilo duro e suave. Os treinos que o Sr. Miyagi passou para o Daniel, inclusive, fazem uma referência direta à história do mestre original do Goju-Ryu. Quando o Miyagi da vida real foi levado ao processo de seleção do mestre Higauna, ele teve que realizar as mesmas tarefas domiciliares que o mestre fazia. Esse mestre, Higauna, por sua vez, era muito exigente com os pretendentes a discípulos, assim como seu mestre, Ryu-Ryu-Ko, fora na China. Como você pode ver, o estilo Goju-Ryu tem suas raízes na China, num estilo de Kung Fu chamado Garça Branca de Fu-Jan. E agora que você já sabe qual é o estilo de cada Dojo, deixa nos comentários qual o seu preferido, tá certo? O Cobra Kai enganou todo mundo. O que eles ensinam não é Karatê, agora você já sabe. Mas, de qualquer modo, eu sei que vai ter gente ainda preferindo o Cobra Kai. Comenta aí pra gente saber qual é o mais votado, se é Cobra Kai ou se é o Miyagi-Do. Apesar do desfecho da quinta temporada, certamente a sexta temporada terá muita coisa interessante. Lembrando que é uma trupe de mestres coreanos, provavelmente mestres de Tang Soo Do, rondando por aí enquanto o Terry está preso. A gente sabe muito bem que o Terry vai sair da prisão rapidinho, porque ele pode comprar todo mundo, não é mesmo? Deixe aí nos comentários o que você achou, deixe o seu like, se inscreve se você ainda não fez isso e confere na descrição do vídeo a minha assinatura online, o Almanac Kung Fu. Eu faço um convite a você clicar no link e conhecer. Te vejo em breve, um forte abraço, saudações, Zaijian!